Rapidextone, pega a massa, a gente jogou aqui, pega o queijo, manda o queijo pra cima, fazer rapidão, pra ele não ficar longo. Assim mesmo, agora você manda a calabresa. Agora você vai aprender o que é Rapidextone. Pega o catupiry, o jeito que você quiser. Orégano. Agora você deixar um minuto aqui no fogo, já é. Acabou, tá pronto. Próximo. 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 Próximo.